Faltava agora achar um nome para si mesmo. Levou oito dias pensando e decidiu que ia ser Don Quixote, juntando com esse apelido o nome da terra natal. Desde então, ele passou a ser Don Quixote de la Mancha. Bueno, cavaleiras e cavaleiros do sul da terra, vamos ver que nomes têm as pessoas que vão estar com a gente no programa de hoje. O nosso acervo cultural inclui o Quixote. E as pessoas conhecem, ouviram falar, mas elas não leram. Então, seria a oportunidade delas lerem realmente e talvez assim conhecerem a história mesmo. Porque manter uma linguagem daquela época seria um eruditismo, um purismo que não cabia. Ser governado, ser observado, ser inspecionado, espiado, dirigido, legislado, regulado, escrito, adotrinado, ser moniado, controlado, medidos, opesados, censurados e instruídos. Por rapes que não têm o direito e não o sabem, tampouco a virtude necessária para eles. Está aí o grupo La Digna Rábia e o professor de literatura e tradutor Fábio Pinto. E a gente abriu com esse nosso ódio de casa hoje, com esse relato desse cara bem conhecido, a respeito de alguém que ocupa o imaginário do mundo inteiro quando se fala em literatura. Nada menos do que isso. Dom Quixote de La Mancha, ali era a passagem em que ele escolhe o seu nome, o nome com o qual ele vai se sagrar, cavaleiro andante. E aquelas palavras, aquele texto em português, como a gente ouviu, são de responsabilidade deste que nos dá o prazer de estar aqui na beira do fogo conosco. Fábio Pinto, muito obrigado. Tudo bem, né, Métrio? Eu que agradeço esse convite, uma grande honra. Eu te acompanho já faz alguns anos. E essa adaptação também já tem vários anos. E é legal ouvir, ela lida, que faz muito tempo que eu não releio também. Mas acho que é realmente uma das coisas que eu fiz que mais me orgulham. Puxa, não é para menos. Quando tu falas nisso e ouvi-la lida, ela tem uma sonoridade muito legal, ela é muito fluente, muito agradável para um falante contemporâneo de português. Tu é professor de literatura. E tu é um cara que está ligado à tradução e à tradução do espanhol de uma maneira muito forte, muito permanente e muito antiga. Talvez, para me dizer se eu estou certo, talvez tu tenha tido o cuidado de levar um quixote que não fosse para os mega, super estudiosos desse clássico incomparável, desse cara que divide com o Shakespeare lá o dia mundial do livro e tal. Esse, em algum momento, apontado como o livro mais importante, de uma maneira, assim, talvez mais ocidental do que universal, mas, enfim, também não é pouca coisa. E tu o verteste por uma forma muito agradável e compreensível. Eu sei que isso não é bem assim. O Jupan que dizia, o cara solta a flecha e os outros é que vão botar sol na flecha. Ela já soltei, para encher-se de sol. Mas essa tradução, esse verter para o português, para quem tu fizeste? Bom, isso aí foi uma encomenda do Luiz Augusto Fischer. Ele me... Na verdade, foi uma encomenda e um desafio. Ele me disse assim, escuta, a gente está atendendo a um pedido da LPM que tem a ver com um programa de alfabetização para neoleitores. De adaptação de clássicos para adultos recém-alfabetizados. Isso lá para 2003. E aí ele me disse, olha, a ideia é mais ou menos a seguinte, tu adaptar o Don Quixote para umas 50 páginas. E eu olhei para ele e pensei assim, eu posso tirar o Sancho? Mas topei, aceitei essa. E aí foram, acho que uns sete, oito meses, assim, debruçado nisso. Eu estava escrevendo a dissertação ao mesmo tempo. E aí me cerquei de todas as adaptações que eu tive acesso para ver, assim, o que o Monteiro Lobato deixou de fazer, o que ele não fez. Valsir Carrasco, Ferreira Goulart, vários outros que adaptaram o Quixote. E aí fiquei pensando assim, o que o meu, o que a minha adaptação pode ter de diferente? Aí eu fiz uma coisa bastante óbvia. Eu fui direto na fonte, no Quixote original, e me dei conta de uma coisa. Que o Cervantes, ele escreveu para ser lido. O Quixote é um livro popular. É um livro para um público, para gente muito simples. E aí pensei, bom, então isso tem tudo a ver com o tipo de linguagem que me pediram. É realmente para esse público que o Cervantes escreveu. Então essa foi a diretriz. Eu vou adaptar de modo que o Quixote se torne acessível para essas pessoas. E foi muito curioso, porque eu escutei comentários muito até indignados. Eu lembro que eu estava em Minas Gerais, e quando o livro foi lançado, lá em 2008, chegou uma caixa numa livraria onde eu estava lá. E aí o dono ficou muito indignado. Como é que fazem isso com esse grande clássico? Isso é uma violência? Isso não é feito para ser lido? Heresia? Como assim? E eu estava num canto, ele não me conhecia. E eu fiquei assim, poxa vida, o que será que eu fiz? Será que eu cometi um crime muito grande? Que interessante isso, porque você... Puxa, é a tua área. Não quero me meter com algo que eu não domino. Mas o que acontece com o Camões, que a gente vai ver a sua linguagem. Na sua época, não era essa coisa super sofisticada e elitizada que se pensa muito antes, pelo contrário. E essa intenção, que resgate interessante da intenção dos Cervantes de fazer algo que fosse lido, que fosse para andar como os amados livros de cavalaria. Porque essa é a grande comparação. Tu sabes que o meu avô dizia, e eu imagino que ele estivesse fazendo uma citação, eu convivi muito pouco com ele, ele dizia o seguinte, que o Quixote devia ser lido três vezes. Quando a gente é criança, para rir. Quando a gente é adulto, para pensar. Quando a gente é velho, para chorar. Eu não sei onde eu me situo agora, mas criança eu não sou mais. O fato é que tem uma coisa que eu notei lendo o Quixote no original. que aquela linguagem de um espanhol muito antigo, às vezes corresponde mais facilmente ao português contemporâneo. E um estudante brasileiro pode entender melhor aquele texto original em algumas passagens do que um estudante argentino. Quando ele, em vez de dizer hermosa, ele diz fermosa, que fica mais próximo de formosa, mais parecido e tal. Eu queria te perguntar sobre essas duas coisas. Esse Quixote, para iniciantes, que também acaba atingindo um público infantil também, ou infantojuvenil, sem dúvida, mesmo que tenha sido uma intenção tão bonita, aquela de adultos recém-alfabetizados. E essa linguagem? Onde é que foram os enroscos de desfiar essa linguagem, como tu fizesse e fizesse também? Então, a primeira coisa, a ideia, era não fazer uma tradução para o português, mas para a língua brasileira, para o português brasileiro. Feito isso, fazer com que esse português brasileiro fosse um português brasileiro coloquial. que essas pessoas que iam ler pudessem realmente entender. O barato era manter todas as aventuras dele. Que era uma coisa que eu notei que nas outras adaptações não havia. Foram cortadas aventuras que talvez fossem menos importantes. Aqui e ali eu disse, não, eu vou manter. Então, a ideia é que esses neoleitores, ou depois, aqueles que se mostraram, que realmente comentaram que foram adolescentes, pessoas de 14, 15 anos, que eles tivessem acesso à trama, ao enredo. E que não ficassem preocupadas ou patinando na linguagem. O importante era que elas conhecessem a história. Mais do que ouvir falar, porque, assim, o nosso... o nosso acervo cultural inclui o Quixote. E as pessoas conhecem, ouviram falar, mas elas não leram. Então, seria a oportunidade delas lerem realmente, e talvez assim, conhecerem a história mesmo. porque manter uma linguagem daquela época seria um eruditismo, um purismo que não cabia. Para aquele público daquela época, talvez o espanhol do Cervantes fosse um espanhol muito popular e coloquial. Atenção, sócios atletas. Aqueles que estão, aqueles e aquelas que estão assistindo com regularidade o Canto do Sul da Terra na TVE, e também aqueles que não estão, não se desesperem, são perdoáveis, porque tudo isso se encontra depois no YouTube, vocês sabem, no canal da TVE. Mas eu sei que muita gente recordou aquele tremendo papo que a gente teve com o professor Alfredo Culleton, quando ele, falando do Borges, ele fala do que o Borges diz sobre Mil e Uma Noites e sobre Divina Comédia. Em um dado momento, ele diz exatamente o que o Fábio nos disse agora. Que aquele livro era tão... É um exagero do Borges, mas para que a gente entenda bem. aquele livro era tão importante para todos nós, acho que se referia a Mil e Uma Noites, mas também poderia ser a Divina Comédia, que ele não precisava ser lido. E talvez alguém que esteja ouvindo em casa pense, puxa, mas o professor pescador Fischer joga essa batata quente na mão do Fábio. O que o Fábio fez? O Fábio alçou a perna no seu cavalo, botou aquele elmo que não era bem um elmo, que era outra coisa, adaptou, pegou a sua lança. Bacia de barbeiro. E fez um trabalho quixotesco. Não tem ninguém que não saiba o que é isso. Não tem ninguém que não tenha na cabeça a metáfora dos moinhos e dos gigantes e tal. Aí entra nessa coisa de imaginário e de inconsciente coletivo. Sim, exatamente. Não se precisa ler o Quixote. Mas se estiver disponível, se se puder ler, é uma grande coisa. O Borges tinha um olhar que me parece um pouco elitista e ao mesmo tempo meio disfarçado de populista. mas me parece que há um passo além. Especialmente assim, se trata de uma referência na literatura ocidental, não sei se oriental também, mas uma referência do mundo de língua hispânica, do mundo em espanhol, do mundo em castelhano. Então, para o leitor brasileiro, o que chegou de traduções do Quixote não o torna acessível. Então, aí entrou esse meu ímpeto de montar num pangaré um rocinante e dizer, não, isso aqui pode ser lido, sim. Pois é, o que me vem à cabeça e que eu espero que ninguém escute como alguma forma de preconceito, muito antes, pelo contrário, é que tu fizeste a beleza desse trabalho, além da beleza formal, enfim, do sucesso que ele tem em si, a beleza desse trabalho é que parece um Quixote feito para o Sancho. Essa é uma boa metáfora. Para o senso comum, para a pessoa comum, que o Sancho representa, como poucos personagens. O Sancho é uma metáfora válida, mas o Sancho tem uma sabedoria muito grande. Enquanto o Quixote é aquele aristocrata falido, na sua fantasia, na sua utopia, o Sancho aterra ele. O Sancho tem aquela sabedoria completamente pragmática e que mesmo assim também sonha com aquela ilha que depois ele acaba... A ínsula. Acaba ganhando num xiste ali dos nobres. Mas sim, eu não sei se o Sancho aparece como alfabetizado ou não, realmente não me lembro. Mas sim, por que o Sancho não poderia ler um clássico? Ou a Dulcinea, que era uma moça simples também. Tanto que a coleção ela se chama É Só o Começo. É para que a pessoa realmente assim pudesse dizer eu li o Quixote ou eu li um Quixote. O Borges gostaria, eu acho, deste comentário também. Eu li um Quixote. Porque há vários. Há um original, mas ele se incorpora na cultura de tal forma que todo mundo tem um. Esse é mais um. Sem dúvida. Aquela ideia louquíssima do Borges, daquela tradução, daquela tradução, daquela concepção do Quixote que vai acontecendo por outra pessoa. A pessoa começa a escrever e vai saindo o Quixote letra por letra, sílaba por sílaba, imagem por imagem. Que doideira. Mas quando eu te falo nisso e falo para todo mundo sobre essa questão da gente ter a ideia do que é Quixotesco, do que é enfrentar moinhos de vento, pensando que são gigantes ou não, tendo lido ou não tendo lido esse clássico, eu pensei em uma música para mostrar para ti, para o pessoal de casa, que eu acho que tem a ver com isso. Rapidamente, ela é uma história que qualquer rio-grandense, qualquer gaúcho que andou pela campanha alguma vez vai reconhecer. O cara vive na sua propriedade que é pequenininha como essa matra que está aqui no chão. É pequenininha, é o lugarzinho dele onde ele tem as coisinhas dele. Aí vem alguém muito poderoso e diz, bota preço aí que eu vou incorporar isso ao meu campo. Eu quero só porque tu quer. Não é como tu pensa, e sim como eu sinto. E ele explica isso, se chama Como eu sinto. Vamos ver? Não é como aparenta, Se não, como eu o sinto Eu sou caldo de estes anos Doutoral de estes estesos Ni a pindar de aqueles montes Piedra mora de mi cerro E não vai acreditar se lhe digo Que há pouco eu compreendo Debajo de ese arbolito Suelo amarguear en silencio Se abre las baus evaduras Pa intimar y conocerlo No da leña ni pa' un frio No da flor ni pa' remedio Y es un pañuelo de luto La sombra en que me guarezco No tiene un pájaro amigo Pero pa' mi es compañero Pa' que mentar mi tapera Vela y si se está cayendo Le han rigoreado los agostos De una ponchada de invierno La vi quedarse vacía La vi poblarse recuerdos Solo pa' no abandonarme Le hace patancha a los vientos Y con goteras de luna Quiere estrellar mis desvelos Mi pago conserva cosas Guardadas en su silencio Que yo gané campo afuera Que yo perdí tiempo adentro No venga a tazarme el campo Con ojos de forastero Porque no es como aparenta Si no como yo lo siento Su cinto no tiene plata Ni papagai Mis recuerdos Está ahí Talvez contemporaneamente A gente pudesse fazer Com muitas situações Com muitas relações Essa relação tão desigual Tão vertical Que foi enfrentada por esse dono Desse pequeno campo De forma quixotesca Nesse caso enfrentando o poder Da grana O poder A arrogância Daquele proprietário Que diz Sai daí Eu te dou dinheiro Te dou mais do que vale Cara, tu não entendeu nada Não é como tu pensa E sim como eu sinto Bonito Bonito Aí estão as coisas Quixotescas E talvez Quem milite na cultura Quem milite na língua Na tradução Enfim Tenha que ser mesmo Um pouco quixotesco E de vez em quando Passar a perna Por cima da montaria E arremeter Contra algum gigante Eu queria falar contigo Fábio Não mais apenas A gente poderia ficar Muito tempo falando Desse trabalho Sobre o Quixote Mas outros trabalhos teus E de uma maneira Muito particular Algo recente E muito interessante Que é uma tradução Do Roberto Arte Que é um cara Que não está traduzido A granel Por aí E tu pegaste também Um título Uma obra Que tampouco é tão Festejada E conhecida dele Uma coisa muito interessante De se jogar a luz Fala um pouco sobre isso Então Em 2021 Eu conheci o Tomás Da editora Coragem O nome muito adequado E aí Falei para ele Que tem um escritor Argentino Que é mais ou menos conhecido Que é o Roberto Arte Que ele não conhecia E que Que tinha um livro Inédito em português Não no Brasil Em português Que é um livro assim Meio que rechaçado Pela crítica literária Argentina Foi rechaçado Durante muito tempo Até o Ricardo Piglia Dizer não Botapiglia Botapiglia Que esses contos São geniais E aí Eu fui atrás Desse livro Já gostava muito Do Arte Que também É um enviesado Pela linguagem É um cara Que tem uma linguagem Um espanhol Completamente Original Digamos assim E aí descobri Que ele tinha escrito Contos ambientados No norte da África Especialmente No Marrocos Onde ele esteve Lá na década de 30 E são contos Assim muito Peculiares Tu tem um portenho Que visitou A África E que Ambientado Nesse espaço Que ele não conhecia Que ele diz A África é a lua Ele realmente Não conhecia E escreveu Contos ambientados lá Que são Um cruzamento Entre aquilo que ele viu As leituras dele Das mil e uma noites E Algum outro conhecimento Sobre essa cultura Oriental Aí eu disse Bom Esse é um desafio Quixotesco Esse é um desafio Que eu não sei nem Se eu vou conseguir fazer Mas justamente por isso Me deu muita vontade É o que eu estava pensando O pessoal em casa Dizia Vem cá Mas esse profe aí Não pega nenhuma barbada Essa aí é uma pedreira Sem dúvida nenhuma Para quem conhece O texto do Arthur E especificamente Nesse trabalho Onde ele Despeja o negócio Do fantástico Eu sei lá Se seria muito correto Dizer o realismo Mágico Ou algo assim Mas enfim O fantástico Está muito presente ali Um monte de jogos Linguísticos Inclusive Em função de estar Naquela região Que propõe Coisas diferentes De linguagem Só pelos nomes Que vão Tem muito personagem Muito nome de personagem Que vai circulando ali É uma coisa Muito doida E deve ter sido Certamente Um trabalho muito difícil A linguagem Do Arthur Ela é peculiar Não porque ele fosse Um cara Que fosse Um experimentalista É porque ele Segundo ele mesmo Estudou até a quarta série E resolveu Escrever Do jeito Que ele sabia E aí Alimentado Por uma literatura Por leituras Assistemáticas Ele criou Um estilo próprio Que inclusive Era muito criticado O Borges Era um Que tinha ressalvas Mas quem é esse cara Que escrita é essa Essa escrita selvagem Meio bárbara E que foi sendo Reconhecido E sofre O grande risco De virar um cânone Na Argentina Só não vira Porque tem uma linguagem Que é uma linguagem Muito bruta Muito violenta E que violenta O espanhol De uma maneira Muito interessante O Borges tinha latas E latas De restrições E de vez em quando Voltava atrás De uma maneira bonita Como fez com Leopoldo Lugones Naquela imaginação De um encontro Com ele Depois dos Lugones Mortos Havia décadas Eu imagino E bueno Para algumas coisas Pode não dar tempo Pode ser que ele não veja O Arte ser reconhecido Como tem Que ele não tenha visto O Arte ser reconhecido Como Eles eram contemporâneos E o Borges Chega a fazer Um comentário Sobre O Arte Um comentário Bastante preconceituoso De que Bom Esse cara Alguém deve escrever Por ele Porque ele não escreve Ele é um cara Que quando a gente vê O que ele escreve Parece que É um cara Semi Alfabetizado Mas era um cara Que não tinha Qualquer Resquício De vergonha Ou de constrangimento De escrever Como ele queria E não é nem Um realismo Mágico Ou fantástico Era a maneira Enviesada A maneira original Como ele olhava Para o cotidiano Fosse em Buenos Aires Fosse Em Istambul Marrocos E etc Uma coisa Atravessada 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 Como galope de vaca Para quem gosta Dessas coisas Mais Mais gauchescas Eu estava pensando Aqui que Hoje em dia As pessoas Explicam tudo Acham que é necessário Explicar algumas coisas Então quando alguém Faz uma ironia Escreve É ironia Contém ironia Puxa Daí tira graça Mas entrando nessa onda Deixa eu dizer uma coisa Nós não estamos dizendo Para as pessoas estudarem Só até a quarta série Para serem um Roberto Ardo Nem dizendo que o pessoal Que trabalha com a cultura Tem que ser quixotesco E trabalhar sem condições De maneira Não recomendo a ninguém O que eu fiz Não é nada disso Que prazer enorme Que tremendo papo Que a gente teve Com o Fábio Pinto Muito obrigado Eu que agradeço Esse convite de novo Eu te Acompanho o Cantos Do Sul da Terra Faz alguns anos E me Alimentei muito dele Assim Quando eu estava Escrevendo uma tese Justamente sobre um outro Autor argentino E resolvi assim Me cercar Dessa América Latina Que o Brasil Deixa meio de lado Não se Não se inclui E eu acho que o Cantos Do Sul da Terra Ele Nos inclui Na América Latina Eu acho que isso tem Uma importância Muito grande Então é um privilégio Estar aqui Uma honra Eu Senti Confiança E acreditei De uma maneira Muito imediata No trabalho Do Fábio Então não custa nada Eu acreditar também No que ele está dizendo agora Que nos faz muito bem E nos dá muito sentido Nos justifica muito A gente vai para aquele intervalo De sempre Mas antes A gente Com o Criador de Gorilas Na versão Do Fábio Pinto Vai cevar a palavra Acho que já disse Que Guilherme Emílio Era caçador De orquídeas Durante muito tempo Se dedicou A essa caça No sul do Brasil Mas em seguida Tendo a justiça Pedido sua extradição Por não sei Que crime De fraude Em um grande salto Composto de numerosos E misteriosos Zig-zag Se mudou Para a Colômbia Na Colômbia Fez parte De uma expedição Inglesa Que no espaço De poucos meses Caçou Dois mil Exemplares De orquídeas Nas arborizadas Montanhas De nova Granada A expedição Estava dispendiosamente Equipada E quando os ingleses Chegaram a Bogotá Dos dois mil exemplares Estavam vivos Somente dois O resto Malignamente Tinha murchado E o financiador Da empreitada O engraxate Enriquecido Enlouqueceu De raiva De nova Granada Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto